Emanê agora ao vivo, Marcelo Cabral, vai ser muito massa, hein? Vai ser muito massa, tô muito curioso pra ver a fase eliminatória, né? A opinião dos jurados sobre os vídeos, muito legal mesmo, Polito. Boa tarde pra você, pra quem tá curtindo o Balanço Geral. Você falou do reality show do Canta Mais, mas tem muitas novidades na tela da NDTV, né? Se por acaso alguém ainda não sabe, domingo tem a estreia do Paulistão aqui na NDTV Record TV dá só uma olhada no time que a Record escalou pra esse campeonato. O Paulistão está chegando e nosso time já está escalado. Abertos na TV, Fred Ring distribui os trabalhos. Márcio Canuto fica juntinho com a galera. Nas laterais, temos os repórteres com entrevistas exclusivas. Miller, mais avançado, comentando todos os lances. Renato Marcília, na marcação da arbitragem. E Marco de Vargas, dando voz ao jogo. Flutuando pela internet, Zé Luiz amarrando pré e pós-jogos. Mola e Carioca, criando as jogadas engraçadas. E Silvio Luiz, narrando as emoções do campeonato pelo R7 e Play Plus. A partida já vai começar. Próximo domingo, 15 para as 4 da tarde. Todo mundo em campo pra transmitir o primeiro jogo do campeonato. No Horizontino e Palmeiras. É a estreia do Paulistão. Futebol Record TV 2022. Legal demais. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ao vivo para São Paulo conversar com o repórter Rodrigo Rinkel. Que nos traz mais informações sobre o Paulistão na tela da Record. Rinkel, como estão os preparativos dos times para esse início de competição? Botar o Rinkel aqui no telão. Boa tarde, Marcelo Cabral. Boa tarde a todos aí de Floripa, essa ilha maravilhosa que nos acompanha. Nós falamos aqui ao vivo, em frente ao centro de treinamento do Palmeiras, que realizou agora há pouco o penúltimo treino visando a preparação até a estreia do Campeonato Paulista, domingo, diante do Novo Horizontino. O Palmeiras, a gente pode dizer que terminou 2021 e começa 2022 com a moral lá em cima. Ontem, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol divulgou um ranking atualizado e o Palmeiras aparece na primeira colocação desse ranking, desbancando gigantes do futebol europeu. Palmeiras, que conquistou duas Copas Libertadores e uma Copa do Brasil nos últimos anos e, por isso, alcançou essa posição inédita para um clube brasileiro. O técnico Abel Ferreira já adiantou, Marcelo, que o Palmeiras deve levar para a Novo Horizonte um time com força máxima, basicamente aquele mesmo time que enfrentou o Flamengo na final da Libertadores. Ou seja, vai ser um jogo duríssimo para o Novo Horizontino, um time mais modesto, que joga em casa e que tem alguns jogadores experientes aí no elenco, como o zagueiro Edson Silva, em São Paulo. Se, por um lado, o Novo Horizontino tem uma preparação maior, fisicamente pode estar um pouquinho à frente do Palmeiras, o Verdão equilibra esse confronto aí justamente na qualidade técnica desse elenco. Amanhã, pela manhã, o Palmeiras faz o último treino e aí sim segue de ônibus aqui de São Paulo para Catanduva, cidade que fica a 50 quilômetros de distância de Novo Horizonte, o local da partida de estreia. O que a gente pode esperar é um grande jogo, o Palmeiras em campo com o time completo e eu faço aqui um convite a todos aí de Florianópolis e região ficarem ligados domingo, dia 23, aqui na Record TV, transmissão ao vivo e exclusiva, Novo Horizontino e Palmeiras. A ordem é essa, Novo Horizontino jogando em casa contra o Palmeiras. Tem algum palpite aí para essa partida, Marcelo? Ah, Rinker, pela força do Palmeiras, eu apostaria no Palmeiras. É, na verdade é isso, né? O Palmeiras tem um elenco mais qualificado, peças, inclusive rejuvenesceu aí um pouco esse elenco, né? Saíram alguns medalhões, como Jailson, Felipe Mero, chegaram alguns jogadores mais novos, como o zagueiro Murilo, que veio do futebol da Rússia. Então, assim, o Palmeiras está rejuvenescendo, tem um time forte, um elenco mais forte, mas o Novo Horizontino pode equilibrar e sempre pinta aquela surpresa, né? O Campeonato Paulista tem isso, os times do interior são muito fortes e conseguem muitas vezes equilibrar aí o confronto com os grandes clubes. Vamos esperar. Domingo, a gente sabe que 15 para as 4 da tarde, o time da Record entra em campo para trazer a movimentação ali antes da partida e todas as informações aí dos vestiários, aquecendo o jogo, aí sim, às 4 da tarde, Novo Horizontino e Palmeiras, ao vivo, aqui na Record TV, Marcelo. Valeu, Rodrigo Rinckel, esse que faz parte aí do time da Record, o time que a Record montou para cobrir o Paulistão 2022. Você vai ver tudo, tudo, tudo aqui na tela da NDTV. Agora a gente muda de estado, sai de São Paulo, vem para Santa Catarina. A quinta-feira foi de clássico em Florianópolis com a decisão da Recopa entre Havaí e Figueirense. Já viu os lances? Quer rever? Então vamos assistir como foi a vitória alvinegra. O jogo começou movimentado na ressacada, com esse chute de Quirino, essa cabeçada de Bruno Silva e o gol do Havaí. Na jogada de ataque, a bola sobrou para Matheus Ribeiro, que limpou o lance, chutou e contou com o desvio de Maurício para balançar a rede alvinegra. Atrás, no placar, o Figueira não sentiu o golpe. Foi para cima e empatou. Andrew ajeitou de cabeça o cruzamento e Gustavo Índio só completou. Tudo igual no sul da ilha. No segundo tempo, o Figueirense voltou melhor. Clédson pegou com as mãos o que a arbitragem entendeu como um recuo de bola. Na cobrança de falta ensaiada, Oberdan, com estilo, assinalou a virada alvinegra. E Oberdan voltou a brilhar. Dois minutos depois, ele fez o terceiro gol do furacão. O jogo seguiu com bons lances. Teve bola no travessão de um lado, bola no travessão do outro. Rodolfo Castro, com essa boa defesa, segurou o placar. Copete não aproveitou o rebote. O atacante colombiano ainda azucrinou a defesa alvinegra, mas as redes não balançaram mais na ressacada. E ficou assim. Havaí 1, Figueirense 3. O título da Recopa fica com o Figueira. Festa preta e branca por aqui. Hora de convocar um titular do Grupo ND, nosso comentarista Fábio Machado. Fábio Oi, o Clássico. Chega mais e conta tudo pra gente. Fala, Mancha. Fala, galera do quadro Jaé Mané, do Balanço Geral. Olha, Mancha, ontem a abertura da rodada, aliás, da rodada não, da temporada 2022 do futebol catarinense, começou em grande estilo, que foi exatamente a realização do Clássico. E o que é melhor, né? Valendo troféu, ou seja, jogo decisivo. O Figueirense foi melhor. O Figueirense venceu pelo placar de 3x1, de virada. E a gente viu mais organização tática, um bom preparo físico da equipe, um time bem distribuído em campo. Em contrapartida, o Havaí, que começou mais tarde a sua pré-temporada, porque estava envolvido na Série B do ano passado, no Campeonato Brasileiro, totalmente perdido em campo, preparo físico muito fraco, abaixo daquilo que é esperado. O Figueirense construiu o placar de forma justa. Então não há o que contestar o título do Figueirense. Que começa bem, né? O Figueirense terminou a temporada do ano passado conquistando a Copa Santa Catarina. E nesse processo de retomada, nesse processo de construção, o Figueirense já começa com o título. Claro que não é para se iludir ainda, né? Tem muito trabalho aí o técnico Júnior Rocha, que ontem foi muito bem, deu um nó tático no técnico Claudinho Oliveira. E pelo lado do Havaí, meu amigo, aí já é muita preocupação. Fabio, não vai embora, não. O nome do jogo foi o volante Oberdã do Figueirense, autor de dois gols. Conta pra gente, Fabio, quem é garoto Oberdã? Olha, manchão, o Oberdã, 26 anos, é um meio de campo remanescente, que estava já no ano passado, né? Titular absoluto da equipe, o torcedor sempre elogiou muito o Oberdã. É um jogador que já atuou aqui no futebol catarinense, no Itajaí, ele pertence ao FC Cascavel, está emprestado ao Alvinegro e dominou o meio de campo ontem, né? Foi o melhor jogador da partida, fez dois gols, comandou o meio de campo. Então, realmente, aí a nova sensação, né? O novo xodó da torcida do Alvinegro. Mancha, mas esse assunto e os outros na abertura do campeonato catarinense, é claro, né? que nós vamos nos reencontrar amanhã, a partir de 1h30, no programa Clube da Bola. Até lá, manchão! Até lá, galera! Paz, saúde e felicidades! Nos encontramos amanhã, uma e meia, aqui na tela da NDTV, no Clube da Bola. Ó, além da estreia do Paulistão, aqui na Record TV, no domingo, outra competição promete agitar o fim de semana. Amanhã acontece na Barra da Lagoa, o primeiro torneio Rima do Sul de Futebol de Areia, organizado pelo meu amigo, rapper dos Santos. Mas quem chega aqui na telinha, pra dar aquela dica marota, é o Raed. Chega mais, Raed. Ô, isso aí mesmo, Marcelão! Tudo que o Santos organiza, tu sabe, né? Vira loucura! Então é isso, sabadão agora, dia 22 do 1, na Barra da Lagoa, torneio de futebol de areia Rima do Sul, com direito a troféuzinho, premiação pro time vencedor, churrasquinho gelado e coisa arada. Só que é Jaguari, não tá ligado, já é Mané que vai perder essa, né? Então, tô com a minha cadeirinha de praia aqui, pra garantir minha vaga, porque essa várzea aí vai ser a maior da história. Partiu Barra da Lagoa, valeu, Marcelo Cabral! Fui! Legal demais! Tamo junto, Raed! Um abração dos Santos e boa competição aí na Barra da Lagoa no sábado. Ó, no Mundo Musical, hoje tem o retorno do espetáculo Rocking Camerata ao palco do SIC, em Florianópolis. Como o próprio nome já anuncia, nesse show, a espetacular Camerata Florianópolis une as guitarras do rock com a música clássica, combinação que fica muito boa. Hoje pela manhã aconteceu o ensaio final Rolling Stones na versão Camerata. Temos? Temos sim! Aumenta o som! Rocking Camerata Oh, I can't get go And I'm rising in my car And out the man comes on the radio He's telling me more and more About some useless information Supposed to fire my imagination Oh, I can't get go Oh, I can't get go Hey, that's what I say Essa é legal demais, né? Dá pra fazer aquela air guitar, né? E dá pra fazer o air violino também. Aí sim, aí começou a falar minha língua. É legal demais. Por isso, também eu tô de volta. Uma e meia tem Clube da Bola, o Fábio já falou que vai ser especial. Vamos falar muito da Recopa, muito do estadual que vai começar, muito do Campeonato Paulista. Novidade aí na tela da NDTV. Então tá todo mundo convidado. Uma e meia amanhã aqui. A gente se encontra. Valeu, meu irmão. Até amanhã. Tamo junto. Tarei.